As denúncias vão desde atraso no pagamento de salários a assédio moral e passam por jornadas excessivas e demissões em massa. Todas têm em comum o fato de virem de profissionais da educação vinculados ao Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social, o IDDS, uma entidade filantrópica que terceiriza trabalhadores para a Prefeitura de Betim, na Grande BH. São cerca de 4 mil professores, pedagogas, cozinheiras e atendentes de educação básica que estão nas 66 escolas e 28 centros infantis municipais. Participantes da audiência pública cobraram da Prefeitura transparência nos critérios de contratação e do IDDS o cumprimento das obrigações firmadas com o poder público. Instituto e Prefeitura foram convidados para a reunião, mas não mandaram representantes. A presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira, afirma que este modelo vai impactar na qualidade da educação em Betim. É um instituto contratado e que recebe recurso público, que deveria honrar com seu contrato junto à administração pública e não o está fazendo. Então a situação é gravíssima, por isso a audiência, por isso nosso encaminhamento já ao Ministério Público do Trabalho, para que esse instituto arque com as consequências de tantas violações de direitos. Obrigado. 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 Obrigado.